Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas do Areifá do BBB22 em conversa com Paulo André, Pedro Scooby revela quem pretende imunizar no BBB22 os dois venceram o anjo neste sábado no Big Brother os anjos Paulo André e Pedro Scooby lavam almoço na cozinha do BBB e conversam sobre a decisão de imunizar alguém o atleta comenta minha única preocupação é quebrar o jogo da Jade mas Pedro avalia o medo na verdade não é nem esse a gente é amigo mas ela vai ter que votar em outra pessoa ela deve estar se programando para isso e o poivista observa acho que não tem como isso acontecer em seguida o surfista revela depois do abravo a minha primeira opção realmente é o Arthur estou falando de imunizar por ordem DG, Thiago, Arthur e aí pessoal, o que vocês acham aí do pensamento aí do Pedro Scooby deixa aí nos comentários eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo a todos e até o próximo vídeo a todos e até o próximo vídeo